Olá, meu nome é Caroline, eu tenho 24 anos e sou ex-aluna do Projeto Guri. A minha história começou quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Eu iniciei aulas de violino no polo de Presidente Prudente. Eu fiz aula no projeto até meus 16 e 17 anos, e depois de fazer aulas no projeto, eu descobri a viola caipira, fiz aulas por um tempo, e depois disso eu entrei na faculdade, onde eu descobri a bateria universitária e me apaixonei completamente pela percussão. Através da percussão, eu retomei o Projeto Guri, com 22 anos, para participar do Projeto MUVI, um projeto incrível que me deu a oportunidade de conhecer um país da Europa e morar por 10 meses em um país da África. Se você quer saber mais da minha história, acesse projetoguri.org.br Bom beijo! Música 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 Música